Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Policiais civis da 154ª DP de Cordeiro prenderam na tarde da última quinta-feira, dia 11, um homem acusado de homicídio ocorrido no último fim de semana, no município de Macuco, na região centro-norte do estado. A captura foi realizada após a justiça expedir um mandado de prisão preventiva. Em postagem nas redes sociais, a delegacia divulgou apenas as iniciais do acusado, J.B.C. Segundo o delegado Gilberto Soares, o acusado é pai da namorada do rapaz morto. Ele teria cometido o crime por não aceitar a relação do casal. A vítima tinha 24 anos e foi assassinada no domingo, dia 7, na rua Valtair Aleluia, no bairro Reta, em Macuco. Você acompanhou o caso aqui na Nova TV. O corpo foi encontrado com ferimentos na cabeça, provocados por pauladas, numa casa abandonada. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 9 99090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058.